Música Bom galera, no vídeo de hoje, como vocês puderam ver aí no título, é mais um vídeo de setup dos inscritos Porém o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, eu vou mostrar apenas um setup, na verdade vai ser um quarto gamer E pela quantidade de coisas que ele tem, eu decidi fazer um vídeo dedicado só para o setup dele E se você gosta desse tipo de vídeo e quiser participar, basta você entrar em contato comigo lá pelo meu Instagram O arroba vai estar aí na descrição, que lá eu vou te explicar exatamente como é que você vai fazer para participar E desde já eu já gostaria de agradecer aqui o Carlos que tocou participar desse vídeo E sem enrolar mais, bora para o vídeo Esse é o setup do Carlos Natan, ele tem 33 anos, mora em Itaúna, em Minas Gerais e trabalha em uma mineradora na parte do almoxarifado Ele está montando esse setup, ou melhor, esse quarto gamer há mais ou menos uns 4 ou 5 anos E por mais que ele use o PC no seu cotidiano, ele falou que acaba usando mais os consoles para jogar E acaba deixando o PC mais para a noiva dele estudar A mesa dele é uma planejada, com esse MDF de 2,10m de comprimento e 60m de largura E também com essa configuração de gaveteiros laterais E ali do lado do gaveteiro da direita, ele tem esse frigobar da Brastemp no modelo retrô Que ficou muito legal, deu um estilo muito único para o setup dele E eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo esse vídeo já pensou em ter um no quarto Para nem precisar sair dele quando você está jogando E eu acredito que ele tenha colocado esse gaveteiro da direita um pouco mais para o meio Para justamente balancear um pouco do peso, já que o tampo da mesa é bem grande E já de cadeira, ele tem essa DT3 Sports, que ele falou que ele não lembra exatamente qual é o modelo Já que ele tem ela há mais ou menos uns 8 anos E ela está extremamente bem conservada O monitor principal dele é esse da Philco, de 32 polegadas, com uma tela curva de 165 Hz E já ali de secundário, ele usa um da LG de 23.8 polegadas, de 75 Hz E eles estão ali em um suporte, em formato de T, que não é exatamente articulado Porém, eles conseguiram suprir bem aqui a necessidade para o setup E já passando aqui para os periféricos dele, de teclado, ele usa esse da Apple Maker Aquele modelo Skylong GK75 Que inclusive esse modelo e outros da Apple Maker estão com uma ótima promoção lá no Ali Que você compra um e paga dois E agora que as coisas estão mais caras, eu estou usando o Cuponomia Plataforma que te dá cashback e vários cupons em diversas lojas, inclusive no AliExpress E usando o link que vai estar aí embaixo, além de estar ajudando aqui o canal Você também vai ganhar 5 reais na plataforma E lembrando que assim que esse valor chegar a 20 reais, você consegue começar a sacar E instalando também a extensão no navegador, você consegue testar os cupons de forma automática na hora da compra E também confirmar se o seu cashback está ativado Então clica no primeiro link na descrição, cria sua conta no Cuponomia e comece agora a economizar seu dinheiro E agora vamos voltar para o setup do Carlos E já o mouse dele eu não conhecia, ele é da marca Daryl, o modelo EM901 Que acompanha também essa base de carregamento E na minha opinião, esse modelo lembra bastante o G603 da Logitech E já de mousepad ele usa um genérico mesmo, todo preto aqui de 90x40 Passando aqui para o lado direito do setup dele, ele tem esse pegboard bonitão branco Que ele deixa ali o teclado reserva dele, que é esse Redragon modelo Draconic Pro E ali do lado direito ele tem um total de 7 controles Sendo um do Nintendo Switch, um controle do Xbox Elite personalizado com os detalhes do Batman E 5 controles do PS4 com várias cores diferentes E já ali do lado esquerdo ele tem esses porta-trecos que ele usa para organizar alguns carregadores Também alguns controles e umas teclas que ele deixou ali também Além ali do relógio no topo, claro E já passando para a questão de som, ele usa um headset Astro A40 Que sem dúvidas é um fone sensacional E antes de passar aqui para os outros periféricos de som Eu queria mostrar para vocês o que foi que ele fez aqui com esse pegboard Ele passou uma canaleta ali pela parede e simplesmente colocou alguns LEDs atrás Que dá esse efeito sensacional Com certeza eu vou comprar um pegboard só para fazer isso E aqui em cima da mesa dele ele também tem essas duas caixas de home theater Que eu vou falar um pouco mais para frente Já que eu acredito que ele use ela conectado mais na TV dele para jogar do que exatamente no PC Além dessa ecodote que ele pode usar de alto-falante do PC E que ele usa para controlar todo o quarto dele, inclusive as cortinas Alexa, ligar computador Alexa, ligar barra LED PC E já de microfone ele usa esse da Fifine, modelo AmpliGame A8 Que é um microfone muito bom, inclusive eu já trouxe o review dele aqui no canal Equipado ali em um braço articulado genérico E já o PC dele é um Full Black muito bonito Que está montado aqui nesse gabinete modelo Aquário Que também tem um detalhe extremamente legal que é essa placa de vídeo na vertical O PC dele está montado nesse gabinete da Hyrex, modelo HGB700 E já passando por hardware dele, ele tem uma placa-mãe B450 Steel Legends Que está equipada com um processador AMD Ryzen 5600 Sendo resfriado ali por um water cooler da AIG, modelo Dark Flash de 360mm Ele conta ali com 4 pentes de 8GB, totalizando 32 DDR4 3200MHz da Asgard A placa de vídeo dele é uma RTX 3060 Ti da Asus, modelo Tough Gaming Que como eu falei, ele está ali em um suporte para deixar ela na vertical E já de armazenamento, ele tem um SSD NVMe de 1TB Um SSD SATA de 1TB E um HD também de 1TB É uma configuração bem parruda E acaba virando um monstro para quem costuma jogar pouco E usa ele basicamente para estudos E finalizando aqui a parte da mesa dele Passando aqui por organização de fios Ele não mandou exatamente como ele fez Porém a gente consegue ver que só tem esses dois cabos aí saindo da tomada O que mostra que ele conseguiu organizar muito bem Além dele ter também uma folga Já que ele tem esses gaveteiros e também o frigobar ali Para conseguir manusear um pouco dos cabos atrás deles Agora passando aqui para o outro lado do quarto Ele tem essa estante com essa TV da Samsung de 70 polegadas 4K Que ele usa ali para jogar os consoles que ele tem Em cima dessa estante especificamente Ele tem ali um PS4 Pro, um Nintendo Switch e também um Xbox One X E ali embaixo ele tem também esse home theater Que eu falei anteriormente Que é um da Sony, modelo Mutec Que tem ali umas caixas gigantescas E provavelmente deve ter um áudio muito bom Que provavelmente deve dar uma imersão incrível Já que ele instalou várias no quarto inteiro Para dar provavelmente aquela imersão 4D E com certeza deve ser sensacional jogar nessa configuração E agora passando para uma parte aqui desse quarto dele Que mais me surpreendeu Que eu tenho certeza que é um sonho de qualquer gamer colecionador Que é essa coleção incrível de consoles antigos Ainda ali em cima do rack ele tem esse Super Nintendo Que inclusive está com uma fita do Mario Que foi um dos poucos videogames dessa coleção Que eu tive quando eu era criança E com certeza esse era o meu jogo preferido E ele tem também ali um PS1 Slim Um Nintendo 3DS Um Mega Drive Um PS1 Fat Um PS Vita Um Nintendo Wii U Um Master System 3 Um Xbox One Fat Um PS3 Slim Um Nintendo Wii Um Master System Tectoy Tem ali também dois Kinects Um do Xbox One e um do 360 Um PS3 Fat Um Super Nintendo Baby Nunca tinha ouvido falar desse Um DynaVision Um Xbox 360 ali na cor preta Um Nintendo 64 Um Sega Saturn Um Xbox 360 Fat Branco Um PS2 Slim Um Gamecube Um Xbox Clássico Um PS2 Fat E um Nintendinho Como eu falei é uma coleção incrível E eu tenho certeza que não importa a sua idade Um desses consoles fez parte da sua infância E como vocês já puderam ver ele é bem apaixonado pela Marvel Ele tem várias action figures e alguns acessórios dos filmes Além dessa TV bem retro aqui em cima Que se funcionar deve ser genial pra jogar ali o Nintendo Como vocês também já viram Ele tem alguns Pop Funkos aqui na parte dos consoles dele Também ali na estante E um pouco mais pra cima ele também tem mais essas duas prateleiras Com vários action figures também da DC dessa vez E alguns ali do Assassin's Creed E ele conseguiu fechar muito bem o resto dessa parede Com aqueles quadros e os LEDs E já voltando aqui pra parte de cima do PC dele Ele tem aqui duas prateleiras com vários action figures E também vários Pop Funkos Além de centenas e centenas de jogos E também vários livros E bom, eu não tenho nem palavras pra dizer o quanto eu gostei aqui Do quarto que o Carlos montou Sem dúvida esse quarto é um sonho de todo mundo Que é entusiasta da cultura Pop De super-herói e de consoles E eu espero que assim como eu Vocês também tenham gostado do setup barra quarto gamer dele E pra tá montando um setup barra quarto Mais ou menos parecido aqui com o do Carlos Você gastaria mais de 50 mil reais E é claro que esse valor pode variar muito mais do que isso que eu falei Até porque vários itens que ele tem Não tem valores fixos Ao mesmo tempo que você pode pagar muito caro em algo muito conservado Você também pode pagar barato em um que nem funciona E deixa só de decoração Porém ele me garantiu que todos os consoles deles estão funcionando E cara, o seu setup tá simplesmente sensacional Meus parabéns E bom galera, eu realmente espero que vocês tenham gostado do setup barra quarto do Carlos Tenho certeza que deu bastante trabalho pra deixar exatamente da forma que está agora E novamente eu gostaria de agradecer você por ter topado participar aqui do vídeo E como eu falei no começo do vídeo Se você quiser participar desse tipo de vídeo Basta me chamar lá no Instagram Que eu vou te explicar exatamente o que você precisa fazer E se você gostou desse vídeo aqui também Não esquece de deixar o seu like aí embaixo Comenta o que você achou aqui do setup do Carlos E também não deixe de se inscrever pra acompanhar mais vídeos como esse E era basicamente isso Vejo vocês em uma próxima Valeu Tchau 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 Tchau